Fala galera do canal Buller Games, beleza? E aí pessoal, tô trazendo mais um vídeo hoje de Clash of Clans e hoje eu estarei mostrando um ataque que eu levei e que eu perdi 51 troféus. Eu tive a necessidade de trazer um vídeo pra mostrar esse ataque que eu levei e que eu perdi quase 60 troféus. Se liga aí galera, foi um ataque com dragões elétricos. Eu até vou pegar uma dica, a estratégia desse cara pra eu usar os dragões elétricos também. Ele limpou as laterais com os heróis e depois soltou os dragões elétricos todos juntos, né? Ele limpou aquelas laterais ali com os heróis pra os dragões elétricos não irem para os lados. Fazendo assim com que eles entrem na vila. Olha o que aconteceu. Olha a ruaça que o cara fez na minha vila. Um verdadeiro estrago galera. Perdi recurso. 51 troféus. Eu tava na posição, se eu não me engano, eu tava na... deixa eu olhar agora pra me lembrar. Eu tava na posição 92 do global, do global não, do top BR e caí pra 143. Só pra vocês terem uma noção do prejuízo que eu tomei com esse ataque. Aqui nesse vídeo de hoje eu vou... vou estar colocando um quartel. Um quartel aqui. E eu vou concluir ele agora. Vou concluir ele com um livrinho. E é isso aí galera. Vamos concluir que eu quero começar a usar os dragões elétricos. E eu preciso do... Preciso de todos os quartéis. Porque senão demora muito pra fazer. Como ele é uma tropa muito demorada, quanto menos quartéis você tiver, mais vai demorar pra fazer os dragões elétricos. Enfim... É... Agora que eu mostrei o ataque pra vocês, eu vou estar realizando um ataque com essas tropas aqui. Na Liga Lendária. Porque agora eu preciso recuperar os meus troféus, né? Ah, e antemão que eu gostaria de mostrar esse ataque aqui pra vocês também que eu fiz. Foi um PT. Se liga aí galera. Sem a rainha. Detalhe, sem a rainha, viu? Só com o Rei Bárbaro e o Grande Guardião. Minha rainha está dormindo. Tá indo pro nível 53. PTzinho bem topo, viu galera? Usei o carrinho de... O carrinho de cerco com os balões dentro. Na hora que o carrinho chegou no meio, os balões saíram. Eu joguei a fura em cima. E foi o Grande Guardião que salvou no finalzinho. Aí ó, todas as tropas vão morrer. As tropas vão morrer todas. E vai ficar vivo só o Grande Guardião, tipo, no talo. Olha lá, quase morrendo também. Meio que foi um PT cagado esse aqui galera. Foi na sorte mesmo. Aí eu vou levar os quartos. E eu fiquei até o final. Pro Grande Guardião derrubar tudo. Aí ó, foi um PT. 100%. Mas na sorte, né? E o farm foi muito bom também galera. Aqui ó. 685 mil de ouro. 685 mil de elixir. E 4 mil de elixir negro. Com bônus, deu mais de 800 mil de cada recurso. E quase 7 mil de elixir negro, né? E agora pessoal, eu vou estar fazendo um ataque com vocês aqui em vídeo. E já já eu volto. Vou procurar uma vila agora. Fala galera. Finalmente eu achei uma vila. O CV12. Vamos lá. Depois de muito tempo, né? Porque quem tá indo a Lendare sabe como que funciona. Demora disso aqui. Pessoal, como vocês podem ver, eu tô sem a rainha, né? Então vamos fazer um ataque aqui. Buscando as duas estrelas. É... Vou jogar um salto aqui já. Pra não embananar no meio do ataque. Certo galera? Vamos que vão. Quebra-muros aqui. Nem precisa de quebra-muros. Mas eu gosto de trazer só por precaução mesmo. Jogo aqui os lançadores pra dar aquela limpada. Jogo aqui uma fúria, né? Vamos potencializar essa entrada. Já vamos jogar aqui tudo, tudo, tudo. Vamos ativar. Eu gosto de ativar na entrada a habilidade do Grande Guardião. Em busca das duas estrelas, tá galera? Isso aqui não é ataque PT. Até porque eu não tenho minha rainha, certo? É isso aí pessoal. Torre Inferno ali vai fritar meu rei, né? Pra variar. Vamos que vamos. Vou jogar uma fúria ali. Vamos pegar as duas estrelas pessoal. Tem que pegar duas estrelas. Mas eu acho que não vai dar. Não vai dar. Vamos tentar aqui com os Baby Dragons. Morreram. Deixa eu ver aqui. Ixi galera. Não vai dar pra pegar as duas estrelas, hein? Não vai dar pessoal. Aqui a Torre Arqueira já vai focar ali no meu Baby Dragon. Pessoal, sem Rainha Arqueira é difícil atacar. Porque com a Rainha Arqueira eu faço um Cunho Alck, entendeu? Eu limpo as laterais da vila. Eu faço todo um processo. Então nos meus ataques eu dependo da Rainha. Eu dependo muito da Rainha Arqueira. Então ela faz muita falta. Mas enfim. O importante é não dar feio, né pessoal? É não perder os troféus. Eu roubei o lixir negro ali, beleza. Deixa eu ver onde eu posso soltar essas arqueiras. Não tem nenhum lugar estratégico, galera. Vou soltá-las aqui espalhadas. Ver se consegue pegar um pouco desse lixir negro. Vou jogar isso aqui que eu não gosto de... De levar feitiço. Gosto de gastar tudo. Nem a Broca eu consegui levar, galera. Acabou o ataque. Tinha que ter conseguido pelo menos duas estrelas, né? Mas enfim. Ficou nisso aí, galera. O ataque. Vamos ver aqui. Roubei 4 mil de lixir negro. Mais o bônus aqui. Suave, pessoal. Deu até uma quantidadezinha de recurso tranquilo. Como vocês viram, eu coloquei aqui o meu quartel. Pro nível 13. Com o livro. Agora eu tô com o construtor disponível. Vou juntar recurso e vou colocar outro depósito. Vou ver se eu coloco esse depósito de ouro. Fechar esses depósitos, né, pessoal? Aí sim dá início no up das defesas. Aqui é a casa do construtor. Vamos fazer um ataquezinho aqui, galera. Eu nem sei atacar aqui. Tô com o lixir full ali. Vamos fazer um ataquezinho aqui na vila do construtor. E... Aqui, ó. Vamos usar as bruxas. E aqui a máquina. Lembrando, pessoal. Eu não sei atacar na casa do construtor. Eu venho aqui só pra brincar às vezes mesmo. Vamos aqui. Os morceguinhos vão limpando. Eu quero colocar minha bruxa nível 16, galera. Eu gosto mais dessas bruxinhas. Limpam bastante. Provavelmente vai ser só uma estrela aqui. Eu não vou conseguir entrar nessa vila, não. Os muros do cara estão bem fortes. Vamos aqui. A máquina, pra variar, tá dando a volta na vila, né, pessoal? Normal. Vamos entrando aqui. O que ferra o ataque de bruxa, galera? É essa defesa aqui, ó. Que joga esse fogo. Que eu nem lembro o nome. Mas é o que ferra o ataque de bruxa. Porque, ó lá, ela torra todos os morceguinhos. Vamos aqui, pessoal. Será que pega a casa do construtor? Vai, bate, 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 bate. Ó, vai ser duas estrelas, hein, galera? Que cagada. Nossa Senhora. Que sorte, gente. Aqui, estão os morceguinhos limpando aqui. Limpou ali. Vou pegar a porcentagem aqui na lateral. Pega aqui esse coletor. Vamos deixar até o final, galera. Não vou cancelar o ataque, não. Enquanto tiver morceguinho vivo. Ele pegou ali. Acho que eles vão morrer agora. Aí, morreram. Acabou. Aí, conseguimos 61%. Ganhamos vitória, pessoal. Ó. Nossa, o que esse cara aprontou, galera? Vamos ver. Só pra... O que esse cara aprontou? Ele tá zoando, né? Nossa Senhora. Tomou uma surra pro meu layout, hein, galera? Esse layout aqui é antigaço da casa do construtor. Quem quiser pegar aí, galera, ó. Vou mostrar aqui meu histórico pra vocês. E até que, assim, dá pra segurar um pouco, entendeu? Não segura tanto aí. Ó, uma estrela, uma estrela. Entenderam? Mas, assim, ele é bem antigo esse layout. Se o cara errar qualquer coisinha, é feio. Entenderam? O que eu posso tá upando aqui, galera? Vamos ver. Ó, vou colocar o multimorteiro. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu quero upar esse multimorteiro aqui pra poder liberar o multimorteiro aqui na vila principal, né? Aqui, ó. Quero liberar esse aqui. Então, nesse próximo nível aqui do multimorteiro, já libera aqui na minha outra vila, né, galera? E aí, como vocês viram, menos 51. Eu vou... Eu falei pra vocês, né? Eu vou copiar a estratégia desse cara aqui com o dragão elétrico. E vou tá trazendo em vídeo pra vocês atacando com o dragão elétrico. Porque, como vocês sabem, o meu dragão elétrico tá no nível 3. E um dos motivos de eu ter... usado o Libra aqui no quartel é pra... Pra fabricar mais rápido dragões elétricos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 3 nível 13 e terminando 1 aqui, ó. Falta um dia. Essa... Esse livro universal, galera, eu vou tá usando ou pra colocar o balão nível 8 ou pra colocar o mineiro nível 6. Provavelmente eu vou estar colocando o mineiro porque eu sei atacar de mineiro muito bem. E de balão eu não sei quase nada. Eu quase nunca ataco de balão. Beleza, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Só pra mostrar aqui... Um ataque pra vocês na Liga Lendária porque eu não tava conseguindo atacar ontem por causa da nuvem dos jogos, né? Aí eu quis mostrar um ataquezinho pra vocês. Mostrar colocando esse quartelzinho também pro nível 13. Acabei, por sorte, ganhando um ataque na casa do construtor. Mas, enfim, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer aí o apoio de todos no canal. Gostaria de lembrá-los também de se inscreverem no canal, quem não for inscrito. E não se esqueçam também de deixar o like no vídeo. Beleza, galera? Esse aqui é o clã, ó. O clã do canal. BullerGamesYT. A tag tá aí pra quem quiser entrar. No momento tá cheio, pessoal. Eu abri esse clã tipo, em três minutos o clã bateu 50 pessoas. Então, assim, mas às vezes vai sair um... Vai saindo um ou outro. Aí quem quiser entrar, a tag está aí. Beleza, galera? Eu vou deixar na descrição também. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Falou. Fui.